Oi meus amores, tia Dai aqui e eu trouxe um macaquinho super fofinho pra pintar com vocês Vamos lá pintar esse desenho super legal com a tia Dai Tchau E aí Pessoal, acabando de assistir aqui o nosso macaquinho super divertido Corre lá no canal pra vocês assistirem os outros desenhos, tá bom? E não esquece, deixa o seu gostei, que é o joinha pra cima E se você não é inscrito no canal ainda, é só clicar aqui embaixo no botão de inscrever-se Eu espero que vocês tenham gostado Beijo, beijo, beijo Amo muito vocês E até o próximo vídeo Tchau